Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo para vocês mostrando aqui como tá a safra da azeitona. Já começou e tá carregada a nossa azeitona aqui. Aí eu vou mostrar para vocês aqui tirando o azeitona, colhendo né? Vamos lá pessoal aqui quando a produção começa é tudo verde. Quando passa na outra semana já tá tudo maduro. Olha aqui em cima. Aqui já tá tudo bem madurinha. Ela tá muito carregada. Só parece para chupar mesmo, não parece para fazer suco não. Não. Só para chupar. Eu não conheço não. Fazer suco. Mas é uma delícia. Olha. Dizem que ela engorda pessoal, mas não acredito não. É fruta né? Se tiver gordura é gordura boa. Tem bastante lá em cima. Olha o jeito. Esse pedaço da azeitona aqui é bem antigo. Já tem 15 anos. Deveu uma seca aí dentro. Aqui tem muito ó. Do lado vem para cá. Bora entrar aqui debaixo. Aí ó. Esse pé de jaca pessoal, como eu tô dizendo. Não é jaca, é azeitona. Tinha azeitona. Ele é bem antigo porque tinha um pé de jaca aqui perto. Foi plantado todos os dois juntos, a azeitona e a jaca. Aí teve uma seca muito forte aqui na nossa região em 2010. Aí o pé de jaca ele morreu. Aí pessoal, o pé de azeitona ele murchou e secou. A gente achava que ele tinha morrido também. Aí quando chegou o inverno ele brotou de novo. Tá aqui ó. Ainda tem uma parte seca dele ó. Só um galho que sobreviveu. Foi esse do meio. Aí quando ele começou a produzir ele foi muito viu. Tá toda cheia de azeitona. Queria que vocês estivessem aqui pra vocês tirarem pessoal. Olha vocês. Também. Tem muita gente que não gosta. É. De chupar isso. Vou mostrar aqui pra vocês como é ó. Azeitona. Não sei se dá pra ver. Aqui não tá escuro. Olha o tamanho desse cacho. Direto do pé ó. Mostra aqui como é dentro pra quem não conhece. Olha esse cacho. Ó. Uma delícia. Eu acho melhor do que uva. Eu considero melhor do que uva. Tá bom né desse tanto. Não vou tirar mais. Eu não. Aqui também tem bastante ó. Tá aí. Esse galho. Esse galho aqui tem bastante ó. Olha pessoal. Ó aqui ó. Mesmo de 5 minutos gente. E a minha lacia. Olha. Ela não é tão pequena não. Mas é. Olha aí pessoal. Olha aqui ó. Ó. Termei a colheita. E olha o tanto ó. Bem rapidinho. Tirei. Tá lotado lá ainda. Tem muito. Mas que eu não vou tirar pra estragar. É bom assim. Fresquinha. Direto do pé. Esse aqui pra gente comer hoje e amanhã. Mas tem bastante. Tá bem pretinha. Olha ela. Roxinha. Aí pessoal. Eu nunca comi. A jabuticaba. Eu não sei se é o mesmo parecido. Se eu acho ela parecida. A jabuticaba dá no caulo né. E ela me dá assim ó. Esse cachinho. Pois é. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostar de azeitona assim como eu. Deixe seu like. Seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.